Em julho, as minhas férias foram na escola. Eu achei que iria só brincar, mas quando eu cheguei lá, tínhamos uma proposta que era como deixar a escola mais verde. Escola é árvores, que significa árvore, mas na nossa escola não tinha tanta planta e não tinha tanto verde. Todos os dias nós nos reunimos para saber qual era o nosso próximo passo. Conversávamos sobre o que tinha para plantar, onde colocar. Tínhamos a liberdade de expor nossos pensamentos, conhecimento e curiosidades. Nosso primeiro pontil foi onde havia terra, mas não havia planta. Contamos sobre nosso projeto para toda a escola e para nossas famílias. Assim, as pessoas começaram a doar mudas e sementes para a escola. Quando as plantas chegavam, nós percebemos que elas precisavam de terras e vasos novos para crescerem saudáveis. Reformamos os vasos, construímos um bebedouro e um comedouro para atraírem pássaros para o nosso jardim. Escolhemos os lugares onde as plantas iam ficar e, para isso, pesquisamos quais poderiam ficar em cada ambiente. Resolvemos fazer uma proposta, uma conversa para deixar a nossa escola mais verde e colocamos a mão na massa. Fizemos um projeto para o cantinho da escola mais verde, mas, porém, queríamos mais. Então, a gente achou um aplicativo e colocamos o nome das plantas e as espécies nas plaquinhas. E encontrou uma composteira e fizemos adubo para nossas plantas. Meu avô veio nos visitar e ensinar tudo o que ele sabia sobre plantar feijão. Ele contou como a gente tinha plantado e a gente plantou feijão aqui na escola e ele já está grande. O projeto não acabou nas férias, pois nós continuamos cuidando do que nós tínhamos plantado. Eu levei esse projeto para minha família, para meus amigos, aí nossa escola ficou mais linda com as plantas. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Aplausos. Obrigada.